Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dark Souls Remastered. Bom, a gente vai passar aqui pela cidade de Ulasil agora. Se você quiser ser invadido por um dos NPCs desta área, você precisa estar em forma humana, tá? Então, se quiser, aproveite a fogueirinha para fazer isso. E vamos lá, é uma área... ...interessante. Esse vídeo vai ser até estranho, porque ele não vai ter nenhum chefe, porque não tem nenhum chefe nesta área. A gente pega o nosso primeiro item aqui, que é a grande alma do Cavaleiro Grosso, e vamos lá. Fica bem esperto com esses bichos chatos aqui, que gostam de pegar o ser de surpresa. Opa! Quase. Ok, vamos continuar. Aqui tem um buraco com um elevador que ainda não está ativado, tá? Então, por favor, ignore-o. Por enquanto. É um belo de um atalho. Mas não agora. Ok, vamos continuar derrotando esses inimigos cabeçudos. Aqui tem um mago, tá? Ele é bem desagradável. Eu recomendo que você tente atrair o normalzinho aqui, antes de tentar enfrentar o mago. Ó, desagradável. E ele dá risada de você também, se ele conseguir te acertar. Ok. Pegar o itemzinho aqui, só toma cuidado com o bicho atrás da parede. Ah, um guerreiro. Vamos lá. Desce aqui. Antes da gente seguir ali em frente, vamos dar umas voltas muito interessantes. Esteja com seu capacetinho do verme da luz solar. Ou com a magia emitir luz, tá? E a gente precisa dele para abrir uma passagem secreta que tem neste caminho. Vamos lá. Opa! O que eu fiz. Continua descendo. E a gente vai cair aqui embaixo. Já vou botar o capacete. Estamos bem próximos da passagem secreta. Cadê o capacete aqui? Ok. Vamos dar a volta aqui por este... Ali tem um lagar de cristal, tá? Mas ele vai fugir. Tem uma mensagem aqui falando que haja luz, basicamente, para mostrar para a gente onde está. E um baúzinho, muito bacana, com o pingente de prata. Este item vai servir, basicamente, para uma side quest. Que não é muito importante, não vai ter nada de muito especial relacionado a ela. Mas, vamos fazer aí, para manter a completeza do nosso guia. Vamos vir para cá. Agora a gente atravessa esta pontinha. Cuidado com o mago. Oh, meu Deus! Este delay da magia dele é terrível. Descer aqui. Mais um mago. Oh, mais dois magos. Não! Achei que ia dar tempo. Uh, amigos! Morri. Como que... Ok, sem morrer agora, vamos ser mais eficientes contra os magos desagradáveis. Trazer um deles aqui para fora funciona. Não dê risada de mim, não, amigo. Por favor. Ok, vamos abrir o baúzinho. Muito legal ali. Para pegar a Orbe Negro, que é uma magia, tá? Ela é um Sword Legend no Dark Souls 2, mas aqui ela é apenas uma magia. Que é uma magia muito forte, por sinal. Vai cá, a gente tem um buraco para morrer, então você não vai querer cair nele, né? Vamos subir aqui. Entrar nesta passagemzinha. Dando a volta aqui. Mais um mago muito legal. E vamos... Aqui ele vai dropar a talha de desculpa. O que é esse negócio aí, essas talhas? Ele basicamente é um item que você pode usar. E ele faz um barulhinho. Agora vamos voltar. Neste último nível, tá? A gente tem desse lado aqui, a pontinha que a gente usou para chegar aqui. A gente vai sair pela outra parede. Tem uma passagem para a gente subir. Subir as escadas. Muito cuidado. Vamos atravessar aqui. Pegar o itemzinho ali no fundo. Que é uma alma de guerreiro corajoso. E a gente pode... Cair aqui. Só tomando cuidado. E a gente faz o caminho de volta, tá? Tomando cuidado para não cair no lugar errado. Essa área aqui é confusa. Mas estamos... Estamos explorados. Vamos continuar então pelo caminho normal. Desce aqui. Cuidado com o inimigo. Ah, sim! Eu falei que você poderia ser invadido por um NPC. Você será invadido pelo querido... Oh, Marvelous Chester. Aquele cara é com uma roupa legalzinha. Olha só! Não ri na rasteira, gente. Eu achei que ele teria menos coisa. Ok, vamos de novo tentar enfrentar o nosso amigo Marvelous Chester. Oh, Chester é magnífico. Ah, não acredito. Tomando muito cuidado com a rasteira dele. Essa rasteira é especial. Levei. Olha que desgraça. Eu acho que ele morreu. Não! Ele não morreu, gente. Olha o que esse cara fez. Eu vou matar ele. Agora, ele morreu. Acho que não foi uma boa forma de matar ele, porque eu perdi os drops, né? Mas, enfim. Ai, caramba. Vamos continuar. Vamos seguir em frente. Aqui temos um baú que é um Mimic, tá? Muito cuidado. Matar ele antes que ele dê trabalho, né? E vamos pegar aqui a talha de muito bem. É igual aquela talha de mim, desculpe. Só que em vez de falar mim, desculpe. Ele fala muito bem. Very good. Bom, vamos continuar nossa exploração. Por aqui é buraco, morte. Então, vamos seguir por aqui. Temos alguns cabeçudos com um mago desagradável, bem ao fundo. Ô, amigo! Bate na parede, não. Essas áreas estreitas são muito desagradáveis. E aí, vamos lá? Eu vou tomar a porrada do mago mesmo? Ô, meu Deus! Se você estiver corajoso aí, dá pra... Ô, caramba! Se rolar pela magia. Toma cuidado pra não... rolar para o buraco. Vamos continuar aqui. Essa área que agora os cabeçudos têm os olhos vermelhos. Vamos entrar aqui com muito cuidado, porque começam a cair uns bichos do teto aí. Vêm uns de trás dos pilar. Bastante armadilhas para atrapalhar a sua vida. Você vai pegar o item lá com gosto e acaba apanhando. Cadê? Aí. Era você que eu queria. Ok? Um entulho. Você vê que é pra sacanear você mesmo. E agora é o seguinte. Uma área muito desagradável aqui. Eu vou tentar bater em alguns de longa distância. Principalmente no mago ali. Que é definitivamente... A coisa que mais vai atrapalhar você aqui. Tem o mago do outro lado também, tá? Por isso que a coisa fica complicada. E se você conseguir ir atraindo aos poucos os bichos aqui pela escada mesmo... É a melhor solução para você não ser encurralado e acabar morrendo. Ó, ele não vai descer. Eu vou lá. Ok. Agora além do nosso macacoruja, que é o pássaro secreto que a gente tem aqui no nosso condomínio... Tem um gato me ama. É só eu começar a gravar vídeo que os bichos começam a fazer barulho. O mago que eu comentei. Muito desagradável. Vamos atrair os bichos antes de ir pra cima do mago. Oh meu Deus! Apanhei. Ok, vamos tentar mirar no mago ali em cima. Será que o jogo quis mirar no outro aqui? Oh meu Deus! Vou aproveitar que você está dando risada, amigo! Ai, ai, né? Ui, que medo! Usar a humanidade pra não gastar meu Essos que está acabando. Ok, conseguimos. Ele soltou as névoas do mal dele ali. Mas de longe não vai pegar na gente, não. E aqui você... Quando a gente passar lá por cima, a gente bate naquele cara pendurado ali. Tem uma escada pra gente subir aqui. Sempre fico meio confuso pra que lado tá. Mas é do lado dessas escadonas aqui, tá? Tem uma passagemzinha. Vamos subir aqui. Continuar subindo. Dando cuidado com inimigos. Escolhi um péssimo ataque pra usar. Por aqui você pode cair. Não vamos fazer isso. A gente vai dar um pulo ali naquela... Lugar que tem outro inimigo. Cuidado que ali com o baú, porque ele é um Mimic, tá? Terminar de matar qualquer coisa que tenha por aqui. Não vamos cair aqui ainda. Ok. Vamos lá matar o Mimic. Muito importante esse Mimic, tá? Que ele vai servir pra gente acessar um NPC. Desta área. E vai facilitar pra gente enfrentar o último boss, que eu diria, da DLC, que vai ser o Calamiss. Não deixa de pegar, então, a chave do cimo. Ok. Não desça essas escadas, porque não tem escadas pra descer. Esse simplesmente vai voltar. E a gente tem um telhadinho pra cair antes. Essas escadas pra descer. Que é onde estava aquele mago desagradável. Vamos rapidinho bater na corda aqui. Pra descer o item. E agora sim. Descer aqui pela lateral e cair neste negócio. Aqui a gente pega um item aqui no canto, que é uma Humanidades Gêmeas. E a gente pode descer aqui. Vamos com cuidado no telhadinho de cima aqui. E mais um telhadinho. E o item que a gente derrubou aqui, no caso, é a Névoa Negra, tá? É mais uma magia. Lembrando que as magias da DLC não são necessárias pra todos os troféus. Mas a gente tá pegando tudo. Vamos ativar o nosso maravilhoso atalho. Vindo por aqui. Antes de ir pra lá, nem pense. Vamos vir diretamente pra cá. Pisar neste elevador. Que vai subir aqui. E estamos bem próximos do... Da fogueira da área. Que eu vou, inclusive, descansar nela. Subnível eu devo ter uns dois níveis. Puxa vida. Pera aí. E pra voltar lá, a gente nem vai parar pra enfrentar os inimigos, tá? Eu vou passar retão. Eles não merecem. A gente já sai aqui. Temos magos e alguns inimigos juntos pra gente enfrentar. Que é relativamente desagradável. A gente pode tentar se esconder atrás dos pilares aqui. Já que você vê que os inimigos não dão muita entrega. Vamos pegar aqui a alma de hierrocarajoso. Temos os dois magos ali na nossa frente agora. Os inimigos aqui já foram. Então vamos lá. Vou tentar. Oh, meu Deus. Que bela porrada na minha testa. Ixi, usou a névoa. Vai tentar me envenenar. Desgraçado. Tome. Chega, né? E aqui em frente a gente vai encontrar um inimigo muito do mal. Tome muito cuidado com as porradas físicas dele, tá? Porque machuca bem. Longa distância é bem ótimo contra ele. Você pode ver que ele tem um alcance muito grande com esse ataque. Quase me pega. Não! E com a bolinha que ele gira também. Que machuca. Não! E é isso aí. Tropa algum item. Vamos continuar em frente. E a gente já chega em mais um elevadorzinho. Pisando nele a gente vai atrair ele. Toma cuidado com o inimigo que vem junto com ele de brinde. E vamos descer aqui. Seguindo um pouco mais em frente, a gente chega aqui nesta fogueira. E em frente a essa fogueira, a gente tem um abismo. Vamos ver como está em português. Oh, meu Deus! Mostra o nome da área. Voragem do abismo. Eu sei em inglês que é o Chasm of the Abyss. Mas eu não sabia como estava em português. Então, o vorasmo do abismo. Que é o lugar que a gente... É, vorasmo? Que a gente vai explorar no próximo vídeo. Até mais. É vorasmo mesmo? Voragem! Voragem. Não existe vorasmo. Hoje. Acabei de ler.